Olá, coleguinhas! Hoje eu trouxe para vocês uma história bastante interessante. Vocês querem saber? Então, preste atenção para aprender! Entendi! Hoje a história é Bia, que não sabia. Bia era uma menina muito esforçada, estudiosa e queria aprender sobre as estações do ano. Então, ela foi para a casa da sua tia. Quem é? Olá, tia! Oi, Bia! Nossa, o que é isso? Uma caixa! O que tem dentro dela? Você quer saber? Então, é só pegar para ver. Que desenho mais lindo! Estação da primavera, muitas flores, borboletas e muita brincadeira. Nossa, gostei dessa imagem! O sol, a praia. Estação do verão, muito calor. Muito quente e queremos sempre ficar perto de um ventilador. Que legal essa imagem! Estação do outono. Calmo, bem frio e bem quente. Bastante agradável. Que fria essa imagem! Estação do inverno, muito gelado, frio, queremos sempre um cobertor quentinho. E aí, Bia, aprendeu sobre as quatro estações do ano? Aprendi sim, tia! Sobre a primavera, o verão, o outono e o inverno. São a gente há sempre um ano. Agora eu já sei! E essa história foi feita especialmente para vocês. E hoje eu trouxe a Alessandra para fazer a contação comigo. Vocês gostaram da história? E não se esqueça de fazer as atividades escolares. Tchau, até o próximo vídeo!